Olá meus amigos e minhas amigas, estou ali fazendo uma limpeza no meu viveiro, onde estão minhas galinhas e eu quero mostrar para vocês como é que estão os pintainhos, a gente conseguiu aí os pintainhos de Brahma Light a gente comprou 12 ovos, veio mais uns de brindes, mas só conseguimos aí 5 pintainhos, só nasceram 5 pintainhos a gente está cuidando, já vacinou contra Neocast, vocês viram, ontem eu comprei vacina contra Boba, mas veio errado, tenho que ir lá trocar e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, como é que está o galinheiro, deu uma reformadinha a gente conseguiu aí novas serragens para manter o galinheiro bem quentinho, porque lá eu fiz com cimento e não é legal que as galinhas fiquem no cimento, com o tempo é ruim, então na terra pode, na terra porque a terra é quente eles ciscam, estão se movimentando para todo lado, porém no galinheiro eles ficam sempre em um lugar só eu deixei um espacinho com terra, mas a maior parte fica no cimento, então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que está os pintainhos depois de 15 dias mais ou menos e como é que eu deixei o ambiente para eles ficarem um pouco mais confortáveis, vamos lá primeiramente vamos dar uma passadinha aqui, esse aqui é um copo de leite, ali tem outro já para sair esse aqui já está murchando, as abelhas já catou os polis aqui, levou um pouquinho e aqui gente, a gente reformou aqui esse vaso, tem um vídeo também, esse vaso era quebrado aqui ó, tem essa plantinha, e aqui gente, é meu pequeno ambiente, dá mais ou menos 30 metros quadrados a gente planta algumas coisinhas aqui, fizemos aqui, temos aqui umas, olha só aqui, eu adubei gente olha como é que está ficando aqui o pé de salsinha, isso aqui gente, é resto de terra ali com palhas, a gente junta e esteja de galinha, a gente mistura com uma serragem e não pode pôr muito olha esse pé de erva Santa Maria gente, como é que está ficando bonita, isso aqui é medicinal gente e aqui também tem um romã gente, olha só, um pezinho de romã pequenininho ele era no vaso e ele cresceu muito e eu fiquei com dó de arrancar e ele está aqui, o espaço é pequeno mas eu não sei o que é que eu vou fazer com ele, ou vou podando e ele vai ter que ficar aqui no meio dessa florestinha, temos ali o pé de limão, bem apertado aqui ó, mas vamos que vamos né bom meus amigos, para quem não conhece, esse aqui é o meu galinheiro, tem aqui o guaco, também é medicinal e aqui ó, eu coloquei aqui o portão pequenininho, na época eu não tive condições de fazer um portão grande e para não bater a cabeça, ou se bater não machucar, eu coloquei um cano aqui ó esse cano, quando abre, se você bater ele roda eu coloquei um ferro 3 oitavos, soldei aqui ó, então ele vai rodar olha aqui as minhas galinhas, essa aqui é brama, eu comprei 7 ovos veio de fortaleza, mas só que eu comprei como brama light mas essa aqui veio como brama, mas ela é uma brama mistiça assim não é pura, olha só o pé dela, ela não é uma brama pura é raça misturada com brama, então eu comprei para um rapaz de fortaleza veio para mim, mas saiu só essa aqui, mais um o outro não sobreviveu aqui a gente fez a limpeza, bonitinho temos aqui a água, a água é bom ficar sempre limpinha aqui quebrou o suportezinho aqui ó e eu coloquei em cima de um tijolinho aqui ó, a gente fez aqui esse comedouro aqui aonde a gente enche um cano aqui ó enche esse cano, aqui coloquei em cima aqui para se um dia vinha algum rato, ele cair né não entrar dentro do cano e aqui a gente forrou todos aqui os lugares aqui ó, com serragem nova, raspou tudo aqui é chão aqui onde eu falei ó, daqui para lá é terra coloquei areia areia para elas movimentarem a terra não ficar só no cimento aqui tem a escadinha para o puleiro que eu fiz ali em cima é o puleiro delas e aqui ó aqui é os viveiros temos aqui os nin das galinhas né, fiz aqui quatro nin e aqui já temos ali uma galinha ali se preparando para pôr ovos ali tem um ovo ali dentro ali ó e ali é os pintainhos, onde fica ali os pintainhos coloquei uma lâmpada e aqui gente, a gente ó olha só que beleza aqui ó olha como é que eles estão aí ó olha só bonitão o bichão aí né tem cinco pintainhos e aqui a gente fez em cima a gente fez um viveiro, sabe fez um viveiro aqui para quando a galinha estiver brigando quando a galinha estiver pintainhos novos colocamos aqui uma tela bem fininha para não entrar nada aqui a minha intenção era criar canário gente vamos ver o que é que acontece e aqui ó eu vou fazer isso aqui ó mas canário gente, mas canário do reino aqueles canários que é liberado não é canário da terra não, sabe aqui em São Paulo em alguns lugares tem canários que é é canário de viveiro mesmo olha só, então aqui eu fiz isso aqui é um projeto e aqui é isso aqui gente agora eu vou buscar ali mais umas folhinhas para ver se os pintainhos saem que eles ficam um pouco meio com medo da gente porque porque eles ficam só na caixa e a gente tem que ir bem devagarinho ó eles ficam dentro da caixa toda hora e quando eles veem a gente eles pegam e correm conseguir chegar aqui perto devagarinho eles vão se acostumando tá lá dentro da tela lá ó olha só aqui ó que bonitão aqui ó esse aqui esse aqui segundo o meu colega ele pesquisou e ele é original mesmo né ele é legítimo dessa vez veibrando legítimo ele falou que por enquanto os pintainhos quando é novos não tem muita pena nos pés não depois que vão crescendo e eles vão aí as penas vão aumentando né olha só coloquei uma folhinha de couve e aqui eles vão aí disputando gente essa folhinha de couve aí ó olha que maravilha foi de bola então eu vou esperar que ele se aproximem mais um pouco e é isso aqui gente olha só os pés estão bem cheios de pena me parece que tem alguns pintainhos machos né tomara que tenha porque é difícil conseguir se vinha tudo fêmeas mas me parece que tem alguns machos olha só olha só que maravilha olha só então a gente pagou aqui 150 reais em 12 ovos e veio alguns de brinde aí nasceu esses 5 pintainhos só um morreu na casca o outro quase que gera e os outros não gerou gourou né aí eu não sei pode ter sido defeito não sei se da chocadeira sei que só nasceu 5 pintainho olha que maravilha então esses aqui estão com 15 dias mais ou menos coloquei ali uma lâmpada essa lâmpada está direto lá sabe para eles ficarem se esquentando a noite nasceu lá no fundo tem um pretinho menorzinho olha devagarinho esse pretinho aqui é menorzinho olha que maravilha se nascer se for brama light mesmo nasceu 2 se fosse um casal era bom demais me parece que ou é 2 frangos ou é 2 frangos mas vamos ver o que acontece maravilha então eu gosto de criar gente isso aqui não é nem para não é para comer não isso aqui é para mim que nem hoje hoje eu vou trabalhar acordei 5 da manhã tomei um café e vim aqui cuidar deles isso é uma terapia gente não dá não dá lucro você criar para comer certo e também gasta muita ração só a vacina a gente paga 35 reais só de vacina eu vou gastar 70 reais com eles para começar mas isso aqui é um hobby gente isso aqui é uma alegria maravilha então vamos que vamos ficamos por aqui e é isso aí olha que maravilha de outro ângulo aqui olha que show de bola aqui pegar aqui o ângulo mais perto para vocês verem isso aqui para quem tem um isso aqui é um espacinho de 4 metros quadrados já dá para criar umas 5 galinhas dessas é 10 galinhas por metro quadrado dá para você fazer um viveirinho aqui eu peguei um pequeno espaço e fiz aqui esse viveirinho tá bom então vamos ficando por aqui esse aqui gente é o é o a serragem com aí com a com as fezes da galinha né cocô da galinha misturou então a gente pega aqui e já vai derramar aqui nesse pneu aqui a gente derrama aqui e aqui depois vamos misturar com terra para a gente poder para a gente poder gerar aqui adubo para a nossa horta e assim a gente consegue aqui uma horta um pouco mais verde um pouco mais linda as plantinhas também eu uso o que? eu uso esterco de vaca tudo o jeito na proporção certa 50% de terra com 50% de esterco aí dá nisso aqui olha só que bacana maravilha né? pois então meus amigos ficamos por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo fui tchau tchau minha gente vamos que vamos não esquece do seu like se inscreve no canal bom